E a violência contra a mulher continuou. Lá em Taitinga, uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros. Ela estava pilotando uma motocicleta na rua Manuel de Souza, no bairro Angorá. Ela foi perseguida por dois suspeitos em uma outra moto que atiraram contra a vítima. Veja a matéria. Policiais militares receberam o chamado de moradores aqui do bairro Angorá. Quando a PM chegou aqui a esse local, se deparou com o corpo de uma mulher em um terreno, ao lado de uma motocicleta. Mas o que aconteceu aqui nesse local? Nós colhemos informações aqui no local que a mesma é uma adolescente. Ela estava se deslocando de uma residência aqui próximo, nesse trajeto, quando dois indivíduos começaram a persegui-la. Chegando aqui nesse local, a mesma foi atingida por disparo de arma de fogo, perdeu o controle da motocicleta e já caiu aqui nesse local em óbito. Segundo informações, a mesma vivia com um companheiro que foi morto há quatro meses atrás e que supostamente ele respondia por roubo, por artigo 157. Portanto, diante dessas informações que já foram colhidas pela polícia militar, começa o trabalho da polícia civil através do departamento de homicídios e proteção à pessoa. Sabe-se apenas que essa jovem de 16 anos de idade, ela tinha envolvimento, ela vivia com um rapaz que foi assassinado há alguns meses e ele era envolvido com crimes como roubos. A polícia agora investiga para saber exatamente se a morte dela teve de fato ligação com o fato dele cometer crimes aqui na região. A gente observa que a movimentação, ela continua aqui no local do crime. Daqui a pouco o corpo dessa jovem vai ser recolhido pelos profissionais do Rabecão, do Instituto de Medicina Legal e fica o registro de mais um homicídio na região metropolitana de Fortaleza, desta vez contra uma adolescente de 16 anos de idade. Mara Rodrigues, para o Cidade 90.